Não deixe nunca de fazer o bem, se puder, multiplique ao infinito. José Silveira, passe adiante. E aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora, Puxa acreditar que o novo dia vai agar, sua hora vai chegar, pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, Mande essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai agarrar Sua hora vai chegar Quem cultiva as sementes do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva as sementes do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Dia do sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que é ponta a estrela Que tem que brilhar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o pé Manda essa tristeza Manda essa tristeza Manda essa tristeza Vai agarrar O novo dia vai agarrar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Mete o pé Manda essa tristeza Manda essa tristeza Pega essa tristeza Pega essa tristeza Manda essa tristeza Manda essa tristeza Obrigado.